E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui novamente com GTA 5 Online pra vocês Mais um vídeo aí de corridas insanas E hoje o nome da corrida aqui é Supercar Big Air Na base militar, então vai ser uma corrida insana lá na base militar Eu vou pegar aqui meu turismo E beleza, no toba e vamos confirmar Continua e pronto pra jogar A corrida insana então vai ser lá na base militar Eu tô aqui com o pessoal do comando É só pessoal do comando hoje Eu acho que vocês viram ali no começo do vídeo E já agradeço aí a todos que estão participando Eu vou falar o nome de cada um E beleza, então se você tá assistindo o vídeo nesse momento galera Já deixe seu like aqui embaixo no vídeo Também adicione meus favoritos que vai me ajudar muito galera Então vamos lá, go! Ó, o pessoal que tá participando é o Junior Arnaldo O GTA 4 Profissa O Rafael O Cezin O PSX, não sei do que lá O Paulinho E 50, não sei o que Depois eu vou falar tudo Nossa, cara A rapaziada aqui tá de sacanagem comigo, hein Não, 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 não Não vou conseguir Ah, cara Que mancada, olha Já no começo aqui já não tô conseguindo Ah, nem a pau Tem que pegar muito impulso aqui Porque senão eu não vou Eu não vou rampar ali A rapaziada ali também não tá conseguindo Olha lá, é o Rafael ali, né Uns se deram bem Outros já não, né Vai, vai Lipão Vai, vai, vai Vai Ah, caralho Caralho Já é bem insano Já começou aqui Insanamento Insano essa corrida aqui A gente vai ter que rampar ali Pra ir na base militar Se eu não tô enganado Ah, e eu Eu e mais o Rafael ali A gente já se fudeu, cara Ah, foi tudo culpa ali De quem me atrapalhou Tá, agora vai Porque agora eu tô aqui em velocidade Foi Mas se bem que a gente não precisava ter rampado ali A gente não precisava ter rampado Era só seguir o asfalto Eu não sabia Ah, agora dane-se, pessoal Então vamos aqui tentar alcançar Eles, né Estamos aqui em sexto Ó, vou falar o nome do pessoal A gente tá com a profissa O Arnaldo O Cezinho O Paulinho Aqui vai Nova Medi Vai, bicho Vai, bicho Vai, bicho Opa Eu acho que não tem Eu pensava que dava pra ir ali Por fora Não fazer essa rampa Mas eu acho que tá bloqueado A passagem Eu acho que tem que passar Pela rampa mesmo, né Deixa eu só pegar aqui Aí, olha O PSYX Rufos E o Rafael Esses daí são as pessoas que estão participando aqui Olha lá O Rafael tá na minha cola Estamos aqui dominando a parada, né E o residente do pessoal já tá Já tá ali ganhando Essa corrida aqui Eu acho que vai ser bem troll, hein Nossa Olha aí, galera Chegamos na base militar aqui É Com um grande estilo aqui Só falta vir um tanque aqui E destruir a gente Mas não Porque tá desligado aqui Os outros veículos É só a gente mesmo Olha que loucura Agora vai ter mais uma rampa aqui Na base militar Nossa Muito top, hein Desvia aquele pão Olha, já estamos alcançando mais um ali Nossa Vamos em cima aqui do negócio Nossa Quase que bati naquela antena ali Opa Estamos em quinto Tem gente pior que eu aqui Mais uma rampa insana Oh, corridinha top Essa daqui Se eu não tivesse feito cagada Ali no começo Eu terei ganhado Ah Lipão Que que é isso Capotando aqui Que passamos já pela base Eu não sei se a gente vai voltar na base O negócio é quando você rampa Você tentar controlar o veículo Pra que ele caia bem reto Com as quatro rodas No chão, né Senão Acaba capotando Isaz e tudo mais Vou aqui acelerar aqui Apertar o dedo no gatilho aqui do controle Pra gente conseguir alcançar o restante Já tô avistando a galerinha Ah, não Fui bem no Controla o veículo Controla Nossa Esse saltinho aqui foi épico Já tô em quarto A gente ali Fez um looping ali E E caímos bem certinho, né Ah, eu acho que a gente vai voltar na base Tínhamos, né Que voltar Senão a corrida ia ficar Não ia ficar Insana total Aqui, galera Mais uma rampa Foi Nossa senhora De volta na base Muito top Curti bastante Tinha que ter uma rampa dessas Ah, no modo normal, né Do GTA Ou no GTA Online Que Que ia ajudar bastante A gente conseguir invadir aqui a base Mais uma rampete aqui, ó Uma rampinha bem top Olha Foi Nossa, olha as montanhas, cara Que paisagem linda Olha só o pessoal esperando o Lipão Pra ganhar a corrida, velho Olha o pessoal esperando o Lipão Pra ganhar a corrida Nossa senhora Vocês são muito Gente fina Não, não Deixa o Lipão ganhar, velho Cadê, cadê, cadê Cadê aqui, ô Ah Olha aí, galera Eu acabei Não pegando o Checkpoint Que azar, meu Eu não peguei o Checkpoint Ah Azar, né Mas muito obrigado Poxa Vocês ali me esperaram ali Pra mim ganhar Valeu Um abraço pra vocês Se eu não fosse tão burro, galera Eu teria pego aquele Checkpoint Só que eu fiquei observando vocês Acabei me confundindo, velho Manquei ali, hein Agora a gente tem a 4 profissa Ganhou, velho Ah Mas valeu Galera Vamos aqui mais uma corrida Pra vocês depois E a gente Faz certo dessa vez Então é isso aí, pessoal Deixa seu like Deixa seu favorito Se você gostou Dessa corrida aqui Na base militar Vai me ajudar muito Se você clicar ali no gostei E também adicionar Os vídeos aos favoritos E se inscreva no canal Beleza, galera Então é isso aí Um abraço, Filipão E até o próximo vídeo Tchau e Fui